É mais um do BRB papai Opa pra capir do meu sonho Muita melodia fio, tem que aturar Poxazin, flor dos bico, tudo resumido É só nós sacar Tínhamos anos no sufoco e hoje o RBB Pra borgar Com jurídica, com tial, que o saldo vai aumentar Multiplica tudo que hoje eu tô na casa Passando muito lá da agência Pensei uma BMW do aro cromado Que eu só filmei pros bico não pousar Chame que nós tá com o pataco Forgando pra caralho Alô, é do Gal, me pode falar Ponte do RB, é só moleque que forga Meu mano, capa, ela é profissão perigosa Ponte dos Raul, é profissão perigosa É me ensinar É mais um do BRB papai Opa pra capir do meu sonho Muita melodia fio, tem que aturar Puxazin, flor dos bico, tudo resumido É só nós sacar Tínhamos anos no sufoco e hoje o meu bone veio pra folga Com jurídica, com tial, que o saldo vai aumentar Multiplica tudo que hoje eu vou na casa Passando em todas as agência Pensei uma BMW do aro cromado Eu só filmei pros bico não pousar Chame que nós tá com o pataco Forgando pra caralho Alô, é do Gal, me pode falar Ponte do RB, é só moleque que forga Toma no Rian, é profissão perigosa Ponte dos Raul, é profissão perigosa É me ensinar Tchau, 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 tchau